Agora a gente fala de um empreendimento que faz parte da história de Guarapari. Há 60 anos, o primeiro posto de combustíveis foi instalado na cidade. Cresceu e trouxe inovação para a população. Veja só. Quem vê o tamanho da estrutura que o posto Dino tem hoje, nem imagina que tudo começou bem simples, na década de 60. Sócio proprietário da empresa, Dimas Hoffman, lembra com carinho a trajetória do fundador que implantou a primeira bomba de combustível em Guarapari. O pai dele, Dino Simões Pádua, que aos 95 anos leva o mérito de toda a trajetória da empresa na cidade saúde. Meu pai, ele tinha, primeiro ele teve um posto de gasolina, foi a primeira bomba, em Muxaba. Depois ele resolveu, ele vendeu aquilo lá e resolveu comprar o terreno aqui na ponte. A primeira parte, aqui onde fez a loja de peça. E foi comprando os pedaços aqui desse borro, chegou a comprar esse borro todo. E aí fez o posto aqui, já em 62 ele iniciou aqui. Meu pai sempre brigou com isso, sempre brigou por qualidade, melhor produto, atender melhor os clientes, sempre passou isso para a gente. O posto Dino também é o único no município que conta com bomba de abastecimento para embarcações no canal da cidade. Uma bomba exclusiva foi construída no CAIS. Nas fotos antigas, é possível ver que a estrutura também foi sendo aprimorada com o tempo. Primeiro tinha uma, botava-se um bico daqui e abastecia lá embaixo. Mas depois ele conseguiu legalizar tudo, foi tudo legalizado, pagamos SPU. E ali Garcia Rosa fez o projeto direitinho de lá. E fomos montando aquilo lá. Completando 60 anos de existência, nesse dia 7 de outubro, o posto Dino faz parte do patrimônio histórico afetivo da cidade. Com o tradicional tigrão gigante, que fica localizado na descida da ponte, a estrutura é ponto turístico onde os visitantes fazem aquela selfie. O tigre era da ESSO, né? E eles colocavam no posto a cada inauguração, quer dizer, botavam no posto. Só que ele era pesado, é pesado, né? Então acabaram, a última vez que ele veio pra cá, eles desistiram de ficar tirando. Aí foi um presente pro meu pai. E para comemorar o aniversário de 60 anos do posto Dino, vai ter sorteio de prêmios. Na sexta-feira pela manhã, os cupons de clientes depositados nessa urna da Rádio Band FM vai sortear diversos itens, desde barracas de praia, bolsas de ferramentas, cooler, jogo de panelas e vale combustível no valor de 100 reais. Vai ter vários combustíveis também, pra pegar 100 reais, a pessoa pega de qualquer combustível que ela quiser, vai ter vários. São várias coisas que a gente vai fazer em agradecimento também a esse público que abastece com a gente. Ver a empresa fazer todo esse ano, esses anos, e ainda vai, tem muitos pela frente, pra gente comemorar e tal, a família tá toda feliz, vai ser uma festa bacana.